E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje um vídeo especial pra vocês Vou mostrar como é que tá a versão digital de InSpan Exclusivo, acabou de ser lançado Eu recebi essa cópia desde o início da semana, já tô jogando ela E eu consegui fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá a cópia digital do InSpan E já adianto, pra mim é uma das melhores adaptações de jogos de tabuleiro pra versão digital Conseguiu bater juntinho ali com Terraform Mars E eu não podia postar nada no Instagram e nem aqui no YouTube Porque a gente tava sob o embargo, só podia postar do jogo a partir do dia 17 Então se você quiser comprar o jogo, você já pode ir na Steam que tem o jogo lá pra comprar Na descrição do vídeo eu já vou deixar o link pra Steam Vai lá e já compra a sua cópia porque o jogo tá bem maneiro Antes de começar o gameplay, eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath do PicPay Que contribuem imensamente pra nossa criação de conteúdo Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG Escolhe qualquer um dos teres planos que já ajuda a gente absurdamente E lembrando que todo mês tem sorteio de um monte de coisa bacana pra quem apoia o canal Tem os nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja virtual e física Então você pode ir no site deles, comprar agora Que o Lucas vai embalar e despachar pra todo o Brasil com o máximo de segurança A Turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês aqui no canal Pra quem apoia a gente no PicPay E a Gorila 3D, que empreime um monte de componente irado pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo também tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E eu também queria lembrar que a gente faz live todos os dias na Twitch TV do Aftermath Então se você ainda não segue a gente lá, vai lá, clica no coraçãozinho, clica no sininho pra receber notificação E se você for assinante do Amazon Prime, dá o seu subprime que ajuda a gente absurdamente todo mês E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha pra ajudar na divulgação Compartilha também, beijo, forte abraço, se sai de casa, usa máscara Até mais! Então galera, esse é o menu inicial do Wingspan Beleza? Pô, a arte da caixa, bacana e tal Jogar, aqui você vai jogar no seu computador Contra uma I, daqui a pouco eu vou escolher ele aqui Online, você vai se logar online pra jogar com outras pessoas ao redor do mundo Isso é bem maneiro Aves e preservar arquivo Eu ainda não sei qual é Nesse Aves aqui, ele fala que eu não tenho ave desbloqueada nenhuma Tem filtro aqui e tal Eu não sei quando que isso acontece Se algum achievement que eu vou ter que desbloquear durante a partida Durante a jogatina Pra poder ter as aves aqui As cartas, elas são animadas Os passarinhos fazem os barulhinhos deles É muito maneiro Créditos, que é quem fez Tudo relacionado à empresa que fez o jogo Todas as informações Sobre as pessoas envolvidas Sobre a cópia digital dele E configurações normais Áudio eu botei com 20 Porque o volume vem bem alto Você pode diminuir aqui Eu não recomendo tirar o som Porque vocês vão ver durante o gameplay Que é muito maneiro o som, cara É muito irado O vídeo não tem muito mistério Dependendo da configuração que você tiver aqui Ele já vai pré-configurar pra você Não me pareceu um jogo pesado pra rodar Com utilização de gráficos e tal E aqui gameplay, isso aqui é bem maneiro O idioma já tá português Mas a dublagem não tem português E isso aqui é muito irado Porque quando você usa um pássaro Ele narra pra você o que tá acontecendo E isso é bem maneiro Deixa tudo habilitado As animações, a descrição do habitat Isso é muito maneiro Deixa isso que isso é muito legal Aqui você vai configurar o controle Vai configurar o teclado Eu não tenho muito mistério Eu jogo direto com o mouse mesmo Beleza? Bem, vamos lá jogar Vou chegar aqui Não vou jogar contra o automa Que seria jogar a versão solo dele Eu vou jogar uma personalizada Onde Nesse aqui Eu vou ser humano E nesse outro aqui Eu vou botar uma Aí fácil Você escolhe qual fundo Que você quer Chega de sacanagem E vai até 5 jogadores Vamos avançar Ele monta os habitats De acordo com o fundo Que você escolheu Aqui ele diz qual é a rodada Quantos turnos ainda faltam Pra quem já jogou em principal Você sabe que Conforme o jogo avança Você vai ter menos rodadas Pra ser executadas E aqui tem a pontuação Do final de cada rodada Que as vezes no jogo físico A gente acaba esquecendo Porque fica no tabuleirozinho separado Aqui ele te lembra isso Então ali O primeiro Conjunto de ovos Consiste de um ovo Na linha dos pântanos Um ovo na linha dos campos E um ovo Na linha da floresta Conte o número de conjuntos Então é conjuntos de ovos Em cada Linhazinha ali De habitar A outra pontuação Conte o número de aves Com o tipo de ninho especificado Que tenha pelo menos um ovo Aqui é ovo Naquele tipo de ninho E esse último É o mesmo esquema Do segundo ali Aves com aquele tipo de ninho Específico Com pelo menos um ovo Beleza Show de bola Vamos começar No início Do início de pão Você vai ter Cinco seleções Que você pode dividir Entre cartas Que você vai ter Na sua mão E recursos Os alimentos Aqui Para Para suas Para suas aves Então aqui Eu já posso dar uma olhada Nos objetivos Que tem disponíveis Para eu já fazer A compra da minha mão De acordo Com os objetivos Então aqui Especialista em cadeia de alimentar Aves que só comem minhoca Eu ganho dois por ave Que só ganho a minhoca Aqui ele diz A dificuldade Só nove por cento Das cartas Comem só minhoca Então isso é bem complicado De você achar Se na sua mão Tiver pelo menos Duas ou três cartas Dessa Vale a pena pegar Porque geralmente Você faz de oito pontos A doze pontos Pelos objetivos Depende de como você jogar Com a graça que você for jogar Se você já começar Com três aves Que só fazem isso Você já começa com seis pontos Na primeira rodada Essa outra aqui Já é mais amigável E é bem provável Que eu pegue essa Eu ainda não olhei lá Minhas cartas de ave Né Que aves que só comem frutinhas Beleza? Que só vão comer frutas De duas a três Eu ganho três pontos Quatro ou mais Eu ganho sete pontos Então tá vendo? Aqui ó Se eu fizer três Eu já ganho seis Aqui Eu tenho que fazer três Para ganhar três pontos Então se eu tiver na minha mão Três aves Três aves Que só comam Minhoca Esse objetivo aqui É sensacional Vai me dar muito mais pontos Esse aqui tem mais cartas Vamos ver como é que tá a minha mão Na minha mão Eu não tenho nenhum Que só coma minhoca Beleza? Mas eu tenho um Que come Frutinha Caraca Não me ajudou muito Né? Esses objetivos Com Ele é bom Porque ele pode entrar Na floresta Ou no campo Ou seja A floresta É a ação de comida E o campo É a ação de colocar ovo Bem A menos mal É a carta da frutinha Então é qual é que eu vou ficar? Aqui Esse aqui eu vou pegar Fato Vou pegar A frutinha E o que eu posso fazer aqui já Para tentar me ajudar Nos setups Eu ganho aqui Eu ganho o trigo do estoque Quando ele for ativado Então quando eu ativar A coluna dele Eu pego um trigo Isso é muito bom Enfio uma carta De sua mão Embaixo dessa ave E se o fizer Também bote um ovo nessa ave Isso aqui é interessante Pô, isso aqui é muito maneiro Aqui eu posso descartar um trigo Para enfiar duas cartas do baralho Embaixo dessa ave Isso é muito maneiro Primeiro porque a carta é do baralho Não é da tua mão E isso vai me dar ponto no final E aqui eu ganho um trigo extra E é esse ovo aqui, ó Que é o segundo objetivo lá, né Vamos pegar esse aqui Eu só posso pegar um trigo, né Não tem problema Eu vou baixar aquele na floresta E já pego ali o trigo tranquilinho O outro Pega o minhoca Por desencargo só Vamos lá Beleza Aí olha que irado Ele diz quem é que está jogando Já jogou Agora vai começar o meu turno Ele vai dizer que sou eu Quando chega na minha vez Aqui do lado Ele diz que é É jogar uma ave Que você põe lá As informações no tabuleiro e tal E aqui você tem a floresta A ação disponível é essa Pra quem não conhece Inkspan Você tem lá as colunas e as linhas A primeira linha é a floresta Quando você tapa isso Você passa a fazer a ação Que está disponível depois Então a ideia é você colocar É fazer um engine build De colocar As suas Os seus pássaros aqui Pra liberar melhores habilidades Então a primeira É de pegar a comida Que é Pegar o dado de comida aqui Do seu Do seu comedouro E tem as opções De descartar a carta Pra pegar um dado a mais Beleza A segunda É dos ovos A ação normal dele Sem carta nenhuma É pôr dois ovos A outra é pôr dois ovos De gastar uma comida É botar um terceiro ovo E na próxima É colocar três ovos A importância dos ovos É que você só pode evoluir Nas colunas Se você tiver ovo Pra gastar E isso é uma prática Que é muita maneira Aqui no jogo digital Que você vai gastando os ovos E você vai clicando em cima E ele vai dando um xizinho Isso é muito maneiro Muito maneiro mesmo A última É o pântano Que é a parte de compras de cartas A ação normal É comprar só uma carta Depois Comprar uma carta Jogar um ovo fora Pega uma carta extra Duas cartas E por aí vai Até a última Ficar liberada Beleza Então esses são os espaços Que você tem O meu combo Que eu pensei É colocar primeiro esse Pra quando eu for buscar Comida da primeira vez Eu já pegar um trigo extra Então eu vou colocar ele aqui Se liga só Quando ele entra Deixa eu pagar A frutinha A frutinha Cara Ele fala sobre O pássaro Ele não é lá Você tem a narração Eu não sei se é a Elisabeth Que é a designer Do jogo físico Mas fala Sobre A história do pássaro E o pássaro Fica ali de boinha Como é ele na natureza Ali paradinho Isso é muito maneiro Cara Isso é muito maneiro Aí eu vou passar aqui O turno Aí vai jogar Ele vai jogar Uma ave ali Do Mississippi E tal Não sei o que Eu posso clicar aqui Que eu vejo O tabuleiro dele Isso é importante Você ver o tabuleiro Da pessoa Pra você poder fazer Aquela marcação esperta Aí agora Ele quer me perguntar O que eu vou fazer Eu Aqui do lado Tem minhas comidas Eu só tenho Minhoca E trigo Meu próximo pássaro São dois trigos Então eu posso vir aqui embaixo Pra poder ver como é que tá A mão Tá vendo aqui a mão Como é que tá Aqui Sai uma de minhoca Que é aquela lá E não são nenhum de frutinha Então não vale a pena Eu me preocupar agora Em comprar cartas Seria bom O outro jogador Comprar cartas Pra fazer esse deck aqui Rodar E eu poder fazer As coisinhas ali Então eu vou vir Na opção de comida Vou pegar aqui Uma comida Beleza Na comida disponível Eu vou pegar Um trigo Quero o trigo O trigo já vem Pra cá Eu passo E por causa Dessa habilidade Aqui ó Ele pergunta Ganhei o trigo do estoque Ok Confirmo aqui Eu digo Se eu quero ou não Isso é a maneira no jogo Pressionar o ar Bem Já sou eu de novo O que aquele cidadão Fez lá Ele pegou recurso Pegou recurso Vou voltar pra cá Bem Agora eu posso Botar o Caralhaguzi O Caralhaguzi Ele tá na Ops Ele entra Ou no pântano Ou aqui no campo O campo é colocar ovo Eu não sei se é interessante Pra mim Agora é isso Vamos botar ele aqui Depois a gente vai comprar Uma ave Pra botar no pântano Pra gente poder começar A colocar os ovos Então eu vou colocar Opa Não Já ia fazer besteira Não, não, não Volta Aqui embaixo Volta Eu quero colocar no campo Beleza Paga lá Muito bom Ganxo canadense Ó Aí já jogou Já voltou pra mim Tá jogando bem rápido Ela né Nesse meu turno Eu vou Fazer a opção De comprar cartas Eu vou comprar Esse raven Que tem aqui Pô Eu posso descartar Um ovo A habilidade dele aqui Eu posso descartar Um ovo Calma aqui Descartar um ovo Qualquer das suas outras aves Pra ganhar Dois coisas do estoque Isso é muito bom Então eu vou fazer Essa ação De comprar Vou comprar Esse cara aqui Tem a opção De jogar o ufra Pra pegar uma carta a mais Eu não tenho ovo ainda Vambora Peguei pra cá Aí joga muito rápido Isso é muito bom Então vamos lá Beleza Eu vou pôr Um corvo comum Aqui Não aqui não Não tenho comida pra ele Precisa de rato E duas coisas quaisquer Tem rato Tem rato Então vamos lá Vou pegar aqui Eu vou pegar o rato Vem pra cá Aí quando voltou Ele ativa Eu ponho mais uma paradinha ali Passou pra ele lá Ele joga rápido Já voltou pra mim Então eu vou vir aqui E vou colocar Esta rave aqui Embaixo da minha Facecam Aqui Tem os objetivos Que dizem Que vai ser cada turno Só isso Então vamos vir aqui Vamos botar O Common Raven lá Tá pago É isso aí Cara que é muito maneiro É muito maneiro Aí aqui ó Pra começar Beleza já mudou Botei ovos Colocou ovos Tá Agora minha aproximação Faltam duas jogadas Seria interessante Eu Colocar ovos Espalhados aí Pela galera Vamos ver Esse objetivo aqui De novo Um conjunto de ovos Consiste de um ovo Na linha de pântano Um ovo na linha Dos campos E um ovo Na linha das florestas Conte o número De conjuntos Beleza Então eu vou Botar ovo Até porque Tem carta boa Não tem carta De frutinha Caraca Eu vou quebrar a cara Porque se não vem Carta de frutinha Me quebra Vamos colocar ovos aqui Eu vou Botar mais um ovo Vou gastar Isso aqui Pra colocar Três ovos Vou colocar Um ovo aqui Lembrando que a pontuação É por ovo Em linhas Então eu separei Aqui pra botar Um ovo Em cada um Pra ficar de boa Ali Descarte um trigo Pra guardar Putz Eu gastei o trigo lá Não tem problema Eu não vou fazer Vambora Bem Voltar aqui pro meu turno Ganhou comida Beleza Como é que ele tá lá? Então você tá pegando comida? Botou esse Botou esse Beleza Vamos lá Volta pra cá Sacou na animação Do Ganso Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro mesmo Isso é muito maneiro mesmo Vamos lá Será que vale a pena Botar mais ovos Pegar comida? Eu não tô muito animado Porque não tem Quantos ovos Esse cidadão aqui já colocou? Ele colocou um aqui Aqui ele não colocou nenhum Aqui ele não colocou nenhum Deixa eu voltar pra mim Eu acho que eu tô ganhando Esse né Conjunto de ovos Eu tô Eu tô ganhando aqui E eu jogo E ele já jogou tudo né Eu tô jogando A minha última Então acho que eu vou pegar a carta Eu vou pegar esse carinha Que só precisa De Se bem que eu já tinha que começar a pensar nisso aqui Porque a última lá É aquele É aquele cara Ele só Precisa de uma minhoca E eu poder pegar duas cartas Isso é muito importante Então eu vou usar essa opção Não tem gastar ovo Vou pegar Essa cartinha aqui Olha o barulhinho do pássaro Isso é muito bom Isso é muito maneiro Descarte o ovo Não vou descartar o ovo agora Porque eu preciso do ovo ali Pular Pra poder pontuar no final lá Vamos lá Beleza Aqui eu ganhei Vou ganhar os quatro pontos ali Tranquilo Agora Eu sou o first player Eu vou De comida Minhoca Passarinho faz a paradinha Pega um do estoque E vambora Esse combo de ter comida Sempre é muito importante Cara Eu consegui ter a sorte Agora De comprar Duas cartas Que tem Frutinha Show Chegamos agora aqui No fim da segunda rodada Eu tô aqui Acho que eu tô ganhando Tô bagunçando ele Eu tenho ovo pra cacete Aqui ó Tenho um ovo aqui E dois ovos Aqui nesse tipo de ninho Então tô tranquilo Só que é o seguinte Eu preciso botar isso aqui Na floresta agora Então eu tenho que vir aqui Pra floresta Porque eu preciso começar A pegar duas comidas direto Pra ter mais liberdade E eu consegui aqui Mais Bichos com cerejinha Então ele vai entrar ali Seleciona um ovo Tem ovo aqui embaixo? Não, não tem ovo aqui Vamos tirar esse ovo aqui Pra poder pôr essa ave nova Beleza Fiz o objetivo Essa aí também é bem fraquinha Ainda bem que eu tô usando Só pra gravar Pra ficar rápido aqui a jogatina Eu posso vir aqui Nos meus objetivos Ele me diz Eu já tenho três aves ali Eu preciso de uma quarta ave Com frutinha Pra poder fazer os sete pontos Então ó Porra Aqui ó Duas frutinhas É essa aqui Que eu vou precisar Vou pegar a opção De comprar E ela vai pra floresta Floresta É o que eu tô precisando Acho que eu tô legal Tá maneiro Tá maneiro Aquilo Eu preciso comprar Eu preciso fechar Pelo menos ali Os sete pontos dela Jogadores comendo os pássaros Ganham Um dado no comedor Ele dá bastante ponto Mas ajuda bastante os outros Mas é a frutinha O que eu preciso A outra coisa É os ovos nesse aqui Que é o próximo objetivo ali Mas enfim Beleza Vou pegar esse Vou pegar esse Vamos lá Agora aqui ó Eu vou colocar Meu próximo Com frutinhas Apliquei ele ali Tenho que selecionar Um ovo Gastar um ovo aqui ó Pra poder entrar Aí aqui ó Quatro aves Sete pontos Já garanti O meu objetivozinho ali Beleza Já tá tranquilaço Agora É minha última jogada Eu tenho que pôr ovo Nessa galera Com esse minho aqui Então eu venho aqui no ovo Já tô colocando três ovos Vou gastar comida Vou gastar Um trigo aqui ó Pra botar um ovo a mais Vou botar quatro ovos Eu boto dois aqui ó E nesse aqui também Pra garantir o primeiríssimo lugar ali Eu acho Ganho um estoque Descarte um trigo Não tem trigo pra descartar Beleza Segue o baile Vai fazer a última jogada dele Não joga com a I fácil Bota a I mais difícilzinho ali Preferência Se seus amigos comprarem Você joga Ah tem um esquema bem maneiro Nesse jogo Que você pode jogar Remote Player Você pode comprar um jogo E compartilhar Pra jogar com seus amigos Na Steam Fica lento Porque todo mundo Vai acessar o seu jogo No seu computador Como se fosse um VPN Pra quem saca de informática Tá entendendo o que eu tô falando O Rush agora É aquele ninhozinho lá Que é esse peixinho aqui ó Que eu vou colocar aqui embaixo Beleza Bom Descarte um ovo Pra comprar duas Vou fazer isso Vou descartar um ovo aqui Pra ativá-la Beleza Bem cheguei aqui Na minha última rodada Galera Aqui ó Essa é a minha floresta Com duas comidas Minha situação aqui O meu campo Quase completo E o meu pântano Com três Pássarozinhos O último Eu vou botar aqui pra vocês O último Ovo Nesse tipo de ninho Beleza Ele tá ganhando Ele tá com seis Eu só tô com três Mas como eu ganho Em todos os outros Cara Não faz muita diferença agora Mas ele tem seis Eu tenho três aqui Que são Esses pássaros aqui ó Só tem esses dois pássaros Também na verdade Com esse tipo de ninho Não tem nenhum outro Como eu me esforçar Pra fazer Eu vou completar Esse campo aqui Pra ver o que vai dar Mudar Eu vou colocar o trigo E vou colocar o peixe Apaga Descarte um trigo Selecione dois ovos De qualquer habitat Vou selecionar dois daqui Pra colocar Ele me ganhou Na última E agora Que ele faz a pontuação Final pra você Total Tá contando A pontuação Das Das Pássaros Carta bônus Injetivos de rodada Ovos E nas cartas Caraca Quase que ele ganhou Ele não é tão boba assim não 75 a 72